Música Interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar a entrevista concedida por Humberto Costa. Eu acho que é um primeiro passo para que nós possamos, quem sabe até, anular definitivamente, inclusive, numérico. Quais são os próximos passos? Ainda passa pelo plenário da Câmara ou o Senado vai dar seguimento? Nós vamos analisar o que diz o regimento da Câmara e a Constituição. Pelo regimento da Câmara, em cinco sessões, haveria uma nova votação e aí nós teríamos condição de trabalhar para mudar aquele placar. E também pode haver um entendimento de que nós possamos recorrer ao Supremo para analisar o mérito e, quem sabe, até a suspensão definitiva. Porque o Senado não pode iniciar um processo de impeachment? No caso do Senado, se houver aprovação novamente na Câmara, o nosso entendimento é que tudo teria que começar do zero. Teríamos que montar uma nova comissão, começar um novo processo. Não sei se será esse o entendimento da mesa, mas nós vamos defender essa posição. O senhor terá uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff, hoje, durante o dia? Esperamos que sim. Vamos reunir agora a nossa bancada de senadores do PT. Vamos procurar o presidente do Senado e, certamente, devemos ter alguma conversa com ela ou com os ministros da área da articulação política. Há realmente irregularidades? Nós estamos denunciando desde o início que não há crime configurado. Nós temos dito que foi um processo iniciado, movido pela vingança de Eduardo Cunha, que o senhor Eduardo Cunha não tinha qualquer autoridade moral para tocar à frente um processo como esse. E, baseados nisso, nós acreditamos que podemos, sim, conseguir uma decisão de anulação definitiva. Senador, momento de muita cautela à população, os próprios parlamentares, ministros aqui presentes nessa cerimônia, momento de cautela. Sim, é preciso confirmar a decisão, é preciso confirmar os dobramentos, os desdobramentos da decisão, é preciso confirmar quais são as nossas ações possíveis de serem realizadas. Então, vamos ver, vamos com calma analisar isso. Essa foi a entrevista concedida pelo senador Humberto Costa no Palácio do Planalto, após a cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação de novas universidades e institutos federais de educação superior. O senador Humberto Costa comentando aí a decisão que foi publicada pelo presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, pedindo a suspensão do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.